Uma das coisas que eu busco muito nos meus atendimentos é fazer a criança pensar, né? E eu esperar pra saber o que será que tá se passando na cabeça dela. Então eu tenho, por exemplo, esses picolézinhos aqui, né? E é muito automático o nosso adulto falar, hum, vou comer o picolé de morango, e você? Eu já tô dizendo que isso aqui é de morango, mas por que isso tem que ser de morango, certo? Então o que eu faço muitas vezes é, hum, eu vou comer esse de... Aí eu fico assim, de que será isso aqui? Pra ver se a criança fala alguma coisa, né? E às vezes ela vai falar, é de, sei lá, açaí. Vou falar, hum, caraca, é verdade, eu já saí. Ou ela não vai falar nada, aí eu vou fazer assim, hum, deixa eu ver de que é isso aqui, peraí. Hum, tô conseguindo saber, vê o que você acha, prova aí, vê de que você acha que é. A criança vai lá provar e aí ela vai ter uma ideia. Então eu tô dando todo um tempo, uma espera, pra ver se ela tem a iniciativa, pra ver se ela tem alguma ideia de sabor. Se não, a brincadeira fica muito direcionada, no sentido de... Deu tá colocando as minhas ideias, ah, esse é de morango, ah, esse é de blueberry, né? Que é o que normalmente acaba se falando, né? E uma criança, uma vez nessa de esperar, ele falou, isso aqui é de água. O outro falou que isso aqui era de nuvem, né? Porque esse azul gera uma questão ali, pô, uma cama é azul, né? Agora tem de algodão doce. Então é super importante a gente dar esse tempo, a gente dar essa espera, né? Pra deixar a criança pensar, pra gente ver o que tá se passando ali, que ideias ele tem. Porque se só eu direciono, eu não tô vendo o que se passa ali naquela cabecinha. E é tudo que a gente quer, né? Que a criança inicie.